Quando você chega, vejo o poema em movimento E então se aconchega, abraçando-me com grande alento Me orgulho-se a pequena, abrem-se as portas com o soprar do vento Percebo então a luz serena, diante dela curvo-me em pleno contentamento Quando você se vai, é outra cena, tão logo sai, me arrebento Então tomo meu mate e o peito se queima, as portas se fecham com o vento Sinto o amargo da saudade, ouço o silenciar de quem teima em fingir ser independente Uma incompletude que cria um dilema, distancio-me do amor para não sofrer tão duramente Ou convido-o para que resida comigo para sempre Abdicando de momentos só meus, que até então valiam tanto Numa ânsia de também serem seus, ser sozinho já não traz aquele encanto